Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Star Wars, entenda a história dos filmes, parte 1. É do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e como eu tinha prometido pra vocês, eu estaria trazendo aqui essa saga assim que eu visse aí pelo menos essas partes que eles estão comentando, me disseram que essa primeira parte eles estavam falando do primeiro, no caso a parte 1, 2 e 3 de Star Wars, e esse daí eu vi com vocês na live lá na Twitch, isso quando existia canal na Twitch, né, ainda, eu já tô familiarizado, então já dá pra eu ver aqui junto com vocês sem eu ficar enrolado, sem ficar perdido aqui, se eu for falar alguma coisa, pelo menos já vou ter uma base. Então, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está lá, pegue e beija a vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Cara, chegou a tão esperada hora de fazer a saga Star Wars aqui no PeeWee. Depois de um milhão de pedidos, a gente vai fazer essa saga, então nós vamos falar sobre todos os filmes, sobre a história, sobre as referências, curiosidades, tudo sobre Star Wars. E vai ser interessante porque, cara, aqui tem gente que gosta muito do filme e tem gente que não gosta muito não. Então vai ter briga demais. Ih, rapaz! E a gente sabe que quando o assunto é Star Wars, existem várias maneiras de assistir os filmes. Mas, pra facilitar a vida de quem não entende muito bem a história, nós vamos fazer essa saga em ordem cronológica. Então, sabe, vai ser tudo certinho, vai ter o PeeWee, vai ter os episódios da trilogia original, vai ter ali no meio os spin-offs. Cara, vai ter tudo organizado, fica tranquilo, tá? Mas agora chega de papo, apaga as luzes aí do seu quarto. Tá apagado. Pega o sábio de luz, acende ele, gira, rodopia. E deixa o seu like aqui embaixo porque tá começando a saga Star Wars aqui no canal PeeWee. Show de bola. Quem deixa like, saúde e dinheiro tem. Dar like ou não dar like? Tentativa não há. Ah, tá. Tentaram imitar o Yoda. Não me diga! Star Wars é uma das sagas mais importantes, se não a saga mais importante de todos os tempos. As pessoas simplesmente amam isso aqui. Compram boneco, compram camiseta, fazem fila pra ver os filmes. Cara, Star Wars ensinou a gente a ser fã disso aqui de verdade. A gente vai falar melhor sobre essa relevância de Star Wars em um próximo vídeo. O que você precisa entender agora é que quando a ameaça fantasma chegou, cara, o pessoal estava enlouquecido. Meu, nessa época a internet ainda estava nos seus primórdios. Então o que as pessoas faziam? Elas compravam ingressos de cinema pra outros filmes pra poder assistir ao trailer de Star Wars Ameaça Fantasma. Depois elas saíam do cinema e iam pra casa. E você tem que entender isso porque o último Star Wars que tinha sido lançado era em 83. Então ficou de 83 até 99 se nenhum filme. Então todo mundo estava assim, meu Deus do céu, eu tenho que ver Star Wars no cinema, minha cabeça vai explodir. Então, cara, a expectativa não cabia na Terra. O que você deve saber é que a expectativa nem sempre é bom você alimentar ela, né? Porque você pode se decepcionar. É verdade. Lançado em 1999 com direção de George Lucas e o roteiro dele também, Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma. Eu gostei desse daí. O enorme, gigante. Acompanha com o Ergon-Din, que é um Jedi. E daqui a pouco a gente vai explicar o que é Jedi, o que é Padawan, mas você tem que entender que eles são tipo cavaleiros que protegem a república. E eles estão indo salvar uma rainha de um planeta. A rainha se chama Padmé e ela vive no planeta Nabu. Nesse resgate eles encontram o Jar Jar Binks, uma criatura insuportável, e só tem um ataque que acaba danificando a nave e obrigando que eles façam um pouso de emergência no planeta Tatooine pra conseguir consertar esses problemas. Eu preciso para um J-Type 327 Nubian. É o músculo da Dengue aí. Coisa horrorosa. É justamente ali que Qui-Gon conhece Anakin, um moleque que é tipo espertalhão. É um moleque que é piloto, ele é inteligente demais, e Qui-Gon analisando ele percebe que o moleque tem uma força muito grande dentro dele. E cara, todos os Jedi conhecem uma lenda que fala sobre o escolhido, aquele que vai equilibrar a força, o bem e o mal. Então ele olha pro Anakin e fala, cara, é esse moleque aqui. Sou foda! E só pra ficar claro, força não é o quanto você puxa no supino, meu amigo. A força é uma energia que une todas as coisas vivas e não vivas desse universo de Star Wars. E os Jedi, que o Miguel havia comentado, são justamente os cavaleiros que dominam a força e usam elas para o bem. Enquanto os Sith são os cavaleiros que dominam a força, mas usam elas para o bem. Na parte do mal. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Jedi usam sábio azul, Sith usam sábio vermelho. E rapaz, então eu sou um Sith, estou usando o vermelho agora aqui, a HyperX. A força era um poder que não tinha como, era tipo fé, entendeu? Tu não tem como calcular ela ou tocar ela. Ela existe e a gente sabe que ela existe, mas não tem como explicar muito bem. Mas aqui ele trouxe um negócio mais científico. Então ele trouxe uma explicação de midichlorians, que cada ser consegue contar quantos midichlorians ele tem e isso mais ou menos define o quanto de força ele consegue produzir. É mais ou menos que nem o King em Dragon Ball, né? Sim, sim. É mensurável. Mais ou menos 20.000? E demais, você acredita! Mas isso não agradou nem um pouco os fãs. Tanto que esse conceito de midichlorians, ele vai aparecer aqui no episódio 1 e depois disso, esquece. Não vai, não aparece mais. A gente nunca mais vai ouvir falar dessa parada. Verdade. Até porque é muito bobo! Esquece essa merda aí, porra. Nesse planeta Tatooine, várias aventuras acabam. Mas eu não entendi o que é bobo. Enfim, vocês falaram uma referência aí que eu nem me liguei na hora. De fato, parece aqueles radares lá dos Saiyajins, né? Pra pedir medir força, tá ligado? Eu achei interessante, mas enfim, vocês também são chatos pra caralho, meu irmão. E eles não conseguem as peças pra nave e daqui a pouco o Araquim é um moleque muito abelidoso. O Igon confia no moleque pra colocar ele numa corrida de pod racing. Nessa corrida ele vai conseguir o dinheiro pra poder pegar as peças. O moleque era sinistro, mano. Bravo. Eu achei esse primeiro, cara. Eu achei um top. Nessa jogada toda, ele ainda faz uma maracudanha de salvar o moleque. Ele vai tirar o Araquim da escravidão. Só que, cara, eles conseguem as peças, conseguem libertar o moleque, só que a mãe do moleque fica no planeta. Pô, mano. Aquela cena triste, né? Corta o coração, Léo? Não. Não, não corta. Porque é mal atuada. É verdade. Mas, cara, o que é interessante falar é que quando eles estão correndo pro planeta, eles são atacados por um cifro, o Darth Moe. Ele chega lá fazendo um monte de coisa assim. Ele é muito abelidoso, né? Ele é a Daiane dos Santos. Ele dá pirueta, dá mortal, essas coisas. Talvez mais abelidoso. E eles conseguem sair do planeta. Sabe quem é esse Darth Moe, Léo? Quem é? Ele é um cifro comandado por um tal de Darth Sidious. Um cifro que tá se escondendo. Ninguém sabe muito bem se ele é real, se ele existe, porque ele tá nas sombras, entendeu? Ele é um cara muito maldoso. E a parada dele é o seguinte, cara. Ele tá se disfarçando como senador Palpatine. Todo mundo acha que o senador Palpatine... Aí, ó... Eu, se eu já tivesse visto aqui essa saga do P.W. Eu já teria tomado um spoiler, porque eu não sabia disso. Antes de ver, tá ligado? Eu descobri. Se bem que eu meio que já suspeitava, né? Por causa do terceiro filme que eu já tinha visto há anos atrás. Mas, enfim, o pessoal ficou falando que não era ele. Mas, enfim... Me deixaram em dúvida. Então, ainda bem que eu vi o primeiro filme decorrindo pra aquela saga. É só uma coisinha hoje que eu acabei de falar. Agora esquece. É um cara show, um cara top, que faz as coisas legais. Mas, no fundo, cara, ele é esse Sith maldito. E ele é muito malandro, porque ele aproveita essa entrada dele no Senado pra encher o ouvido da rainha de coisas, de politicagem e tal. E, cara, ele consegue ser transformado num chanceler da República. Ou seja, ele não é mais um senador de um planeta. Agora, ele é o chanceler, ele é o manda-chuva da parada toda. Após essa treta, o Anakin é levar até o Conselho Jedi, que fica situado no planeta Koro-san, que é tipo o centro da galáxia. Lá que as coisas importantes acontecem. Chegando no Conselho Jedi, eles mostram o Anakin e falam Olha só esse moleque, como ele é habilidoso. Ele é top, vamos treinar ele. E o Qui-Gon ainda fala pro Conselho Jedi que o Anakin foi concebido pela força. Ele não tem um pai, cara. A força gerou ele na mulher, cara. Olha que loucura. Poxa. Não é possível que ele foi concebido pelos midi-chlorians. Que loucura! Só que daí, cara, o Mace Wind, interpretado pelo Samuel Jackson, fala Hum, esse moleque tem cheiro de merda. Acho que esse moleque vai fazer coisa errada. E o Oda tá lá também e fala É verdade, esse moleque é merdeiro. Esquecendo de botar fralda nele. Só que o Qui-Gon é teimoso e fala Eu vou pegar esse moleque e vou treinar sim. Que manda nessa porra aqui, sou eu! E aí ele leva o seu novo padawan Anakim, leva a princesa, leva a Obi-Wan Vai todo mundo de volta pra Naboo. E é lá que o bicho pega. Ai, ai. Esses robôzinhos aí são mais inútil do que peso de papel. E essa batalha é louca, velho. Porque eles não tem muito exército lá em Naboo. Então eles tem que unir força junto com os Gungan. O povo do Jagar Binks. O peso de papel é mais útil. E o povo ridículo. E eles começam a batalhar louca, de bombinha que explode, coisa que reflete. É, muito boa. O Anakim pega uma navinha. Daí acidentalmente ele faz as coisas darem certo. É, é um grande piloto. Mas tem a parte boa. Que é a batalha entre Darth Maul, Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon. Isso é sensacional. Cara, é uma coisa maravilhosa. Porque a coreografia de Star Wars e outros filmes da franquia é antigo, então era meio ruim. É os batendo vassoura. Ah, mano. É isso que eu ia falar, mano. Esse primeiro, que é o episódio 4, que foi o primeiro que eu vi com vocês. Eu achei, eu tive essa impressão. Os caras só ficavam aqui, ó. Cadê, mano? Aquela estrografia maneira e tal. Os caras nem pra se esforçar, tá ligado? Pra fazer de conta que ele realmente tava lutando um contra o outro. Luta de espada. Eu fui falar luta de espada agora e me veio um pensamento... Enfim. De novo, não! Mano, eu achei muito zoado. Aí quando chegou nessa parte, eu já achei maneiro por causa dessa luta, tá ligado? É assim, esse filme ele não é excelente, realmente tem umas atuações, principalmente da parte do menino também, que não é assim lá, grandes coisas, mas a gente até releva porque tem coisa ali que salva, tipo essa cena aí, tá ligado? Eu tô batendo vassoura, mas aqui não. Mano. Aqui a coreografia é foda, aqui realmente... Ah, caraca. Tem algumas incongruências, porque em alguns determinados momentos, sei lá, o Obi-Wan fica longe do Darth Maul e ele tá tendo a chegar. No início do filme a gente vê eles usando um dash, que eles conseguem ir pra frente bem rápido. E de vez ele usar o dash agora na batalha, ele esquece que tem esse poder, entendeu? O roteiro dá pra ele uma habilidade que teoricamente solucionaria o problema, e depois ele esconde. Esquece. E justamente o Obi-Wan não ter chegado ao Darth Maul ocasiona a morte do Qui-Gon. Ai, ai, ai. Mano, na moral, bateu uma bad. Ah, e o Obi-Wan fica enfurecido, cara. Então ele espera aqueles portões que não fazem sentido abrir e começa a brigar com o Darth Maul. Só que, cara, ele leva a pior, porque o Darth Maul é muito habilidoso. A gente não falou, mas ele é interpretado pelo Rei Parker. E esse cara manda bem nos parada na Ué, né, velho? Ele era do Ué, né? Sim, sim. Então ele manja, entendeu? O cara é muito bravo. Caramba. E daí o Obi-Wan fica penduradinho lá e a gente fala, ih, deu ruim pra ele. Só que daí, não sei de onde que ele consegue tirar a força pra fazer isso, ele dá um pulo, dá uma volta por cima do Darth Maul e corta ele no meio. No mínimo, essa parte aí, assim, meio zoado, é, beleza. Foi uma reviravolta meio que forçada, foi. No mínimo, essa parte aí era pra ter acontecido com o Obi-Wan o que aconteceu com o Anakin no terceiro. Quando o Anakin fez a mesma coisa e, tipo, essa parte aqui que o Obi-Wan fez é ainda mais difícil do que o que o Anakin fez. Porque ele ainda tava em pé, o Anakin lá naquela lava de fogo, lá naquela pedra lá. Ele pulou por cima do Obi-Wan e o Obi-Wan conseguiu cortar um braço e duas pernas, tá ligado? Aqui, esse cara é tão habilidoso, não fez a mesma coisa, tá ligado? Era pro Obi-Wan ser o cotoco da história, tá ligado? Enfim. Roteiro. Ei, ei. Eu tô olhando. Por que que ele olha, velho? Ele é um cara tão habilidoso e ele fica com aquela cara de otário, assim, o Obi-Wan girando. Cara, e que sentada na graxa que o George Lucas deu matando esse vilão. Sério mesmo, porque esteticamente o Darth Maul é muito legal, cara. É mesmo, ele é top pra caralho. Ele só apareceu aqui nesse curto espaço de tempo, entendeu? Top demais. Cara, o George Lucas matou o Darth Maul no primeiro filme, por quê? De qualquer maneira, ele morreu falecido. Depois ele volta lá no Clone Wars, depois ele volta no Hebeus. Mas a gente não vai entrar nisso aqui, porque, cara, o universo de Fondista Wars é muito grande. Não vai dar tempo de falar de tudo, né, Léo? Mas o que vale a pena falar desse filme aqui, é que enquanto o Obi-Wan tá lá matando o Darth Maul, tipo, aquelas naves de Nabu tão batalhando contra as naves da federação. Eles conseguem destruir um centro que controla os robozinhos. Os robozinhos morrem e terminou a batalha, todo mundo vence. Acabou! Acabou! E aí, o melhor estilo novela das oito, todo mundo comemora, todo mundo fica feliz. O Anakin se torna a Padawan do Obi-Wan Kenobi, que agora vira o Mestre Jedi responsável pelo treinamento desse garoto, que tem tudo pra ser o quê? Um belo Jedi? Um belo merdeiro! Ih, rapaz... Nem? A Ameaça Fantasma foi a maior bilheteria de 1999. Caracolês! E, cara, foi a segunda maior bilheteria da história. Tava perdendo o sapatito Titanic. Só que, cara, a bilheteria foi alta, mas a decepção das pessoas, meu, foi ainda maior, né? Foi muito maior. Que, cara... Não dá... Cara, eu não consigo explicar o que que tu sente assistindo esse filme, porque ele é muito decepcionante. Aí, eu já tô... Então, eu sou um dos poucos que gostou do filme, porque eu, vou ser sincero, eu gostei do filme. Como eu falei pra vocês, eu tenho noção que esse filme não é excelente, eu sei disso, mas ele me divertiu. Eu gostei de ver com vocês na live, tá ligado? Pode... Ele pode não ser o melhor da franquia, mas eu me diverti, eu achei legal o filme, tá ligado? Agora eu... Enfim... Ah... E o pior de tudo é que esse comportamento dele influencia diretamente no tom do filme inteiro. Porque ele é tão bobo, mas tão bobo, que em vários momentos o Ameaça Fantasma se torna um filme infantil, cara. Eu se sinto um idiota assistindo. Mano, tu tá vendo a origem do Darth Vader, do Darth Vader. E eles vão lá e pegam esse molequinho, esse Jake Lloyd, e cara, não convence, velho. Eu sei que ele não tem que ser mal desde criança, mas é que o moleque é tão ruinzinho como ator... Não, a atuação dele é péssima. O George Lucas não sabe dirigir ele, porque ele potencializa a ruindade. O George Lucas não sabe dirigir ninguém, cara. Não consegue, né? Todos os atores estão mais ou menos... O único que se salva aqui no primeiro filme é o Qui-Gon. É o Lianninson, né? O cara é brabo, ele é brabo mesmo. Ele não funciona, o Jake Lloyd não funciona, tem o Jar Jar Binks que não funciona. A parte visual do filme é legal, entendeu? E ela serviu pra animar muitas pessoas. Apesar desse filme aqui não ser bom, muita gente virou fã de Star Wars a partir do episódio 1. Ficou ansioso pelo 2 e tudo mais. Mas fato é que esse filme aqui é... E outra coisa, Revolução do CG. Hoje em dia tu vai ver e tu fala... Eita, rapaz, tu as paradas meio ruins aqui, né? Mas na época, velho, quase nenhum filme tinha tanto CG assim. E esse filme aqui, cara, acho que foi quase inteiramente gravado em tela azul e verde. Caraca, mano. Então, cara, é louvável o que eles fizeram. Pra época, realmente. Altou o roteiro, sobrou CG. Aí você bota essa parada, mano. Assim, cara, lembrando de uma saga passada que eu vi deles, que foi do Harry Potter, se eu não tô enganado, eles falaram também dessa questão dos atores quando eles eram crianças, de não interpretarem bem ali, tá ligado? Ter aquele momento de não saber interpretar bem uma emoção, algo do tipo. E eu acho que foi o caso desse garoto também, sim, eu concordo. Mas, cara, pelo menos a galera do Harry Potter teve a sua redenção no decorrer dos filmes, porque eles apareceram em outros filmes da mesma saga de Harry Potter, tá ligado? Então, assim, não foi o caso desse menino, né? Já no segundo filme já era outro ator, no caso já era outro ator interpretando Anakin, no caso ele já crescido, obviamente não era esse garoto, porque senão, né? Enfim, eu ia perguntar pra ele como é que ele fez isso. Mas, se tivesse sido ele desde o início, talvez no próximo filme, nos próximos filmes, ele ia melhorando. Assim, eu não vou ser injusto com garoto, de fato. Ele foi ruim? Não foi um bom ator? Não. Não foi tão bom assim, eu até meio que dou uma colher de chá por ser criança, tá ligado? Se bem que eu sei que tem outras crianças muito habilidosas, muito carismáticas, que sabem atuar bem. Tem criança que, de fato, parece que nasce com isso no DNA. Talvez não foi o caso desse menino, mas eu também não vou ser injusto a esse ponto, tá ligado? Então, é isso. Para, 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 para! Meu Deus do céu! O PeeWee tem um aviso muito importante, velho. Temos uma missão, chegar a 600 mil inscritos aqui no PeeWee até o final do ano e a 100 mil seguidores lá no Instagram. Precisamos da sua ajuda. Por favor, recomenda o PeeWee para os seus amigos. Se chegarmos nessa meta, o que que acontece, Léo? A gente vai fazer um sorteio com camisetas do PeeWee e outros prêmios. Opa! Fiquei de olho, hein? Hum. A recepção do primeiro episódio deixou o George Lucas meio ressabiado. Não era pra menos, né, cara? O cara tava esperando que ia fazer Star Wars de novo do mesmo jeito que ele fez anos atrás, só que aqui foi uma decepção geral. Então ele ficou meio tristão, assim, meio pra baixo. Chamou o Jonathan Hale, que era o roteirista daquela série, velho. Do jovem Jenna Jones. Que merda, hein? Chamou a ajuda dele pra escrever o roteiro do Ataque dos Clones. Ficou bom, Léo? É, eles passaram muito tempo trabalhando nisso ainda, então deve ter ficado bom. Será? Pela cara deles, mano. Lançaram em 2002 o Ano do Penta e dirigido por George Lucas, cara. Star Wars Episódio 2 O Ataque dos Clones conta a história 10 anos depois dos acontecimentos do filme anterior. E aqui a gente viu, cara, que a República mudou bastante. O que que aconteceu? Depois daquelas tretas que eles tiveram da República e a Federação, aquela treta toda, se criou um movimento separatista. Então esse movimento, cara, tá desconectado da República. Então eles vivem em guerra. E esse movimento é liderado pelo Conde do Khan. Não é do Khan o nome dele. É do cu. O nome dele é Conde do Cu. Mas daí eu acho que na hora de dublar, é legendário. Caralho, Conde do Cu é foda, né? Vamos botar Conde do Cão. É do cu. Eu queria chamar de Conde do Cu, mas eu tenho medo da gente perder a monetização. Então eu vou me render ao Conde do Khan, que é um ex-Jedi que foi pro lado negro da força. Para de falar com o Desdém! Por que não falei com o Desdém, velho? Ó, o negócio é assim. A Rainha Amidala se tornou Senadora da República. Ela era a Rainha do Planeta dela e agora ela virou Senadora da República Intergaláctica. E ela quer parar esse movimento separatista. Ela briga contra isso e por isso ela acaba sendo vítima de um atentado. Mas cara, só um adendo. A gente não falou sobre isso no primeiro filme. Mas essa trama política desses filmes, cara, que bosta, velho. Que bosta. Ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo. É, essa cena inicial começa com uma nave chegando em Coruscant e daqui a pouco ela sofre um atentado. A cena não é esteticamente legal e a motivação dela não é boa também. Então tipo assim, as cenas de Star Wars geralmente começam épicas. com uma grande situação, uma coisa que a gente fala assim, caramba, velho. Mas aqui só foda-se. Uma coisa que a gente não falou e que vai se repetir aqui nesse segundo filme é o seguinte. A trama política tira o ritmo do filme. Todas as vezes que tá seguindo, parece que vai engrenar, pum, para tudo. Meu Deus, o senador virou, sei lá o quê. Ah, é que trompegou. É um embargo comercial. Embargo comercial, Jorge Lucas. Não, Jar Jar Binks, embargo comercial no mesmo filme. Embargo comercial, Jar Jar Binks. Que filme é esse? Ah, errou. Infelizmente, eles não conseguem matar a Padmé. E o que acontece, eles mandam o Obi-Wan e o Anakin para proteger ela agora. E daí, cara, a gente já vê o Anakin maiorzão. Ele já chega naquele zirigidão, querendo andar em cima da menina. Porque agora ele tá galanteador, né? O que acontece é o seguinte. O Obi-Wan manda uma missão. E o Anakin, cara, ele fica como guarda-costas da Padmé. E eles vão lá para Nabu. Não se preocupe, nós temos o nosso trabalho. Nabu é para Jacu. Tô com vontade de me matar. Cara, essa relação do Anakin e da Padmé, meu Deus do céu, que bagulho chato, cara. Chato pra caralho. Cara, no primeiro filme, ele era criança. E aqui ele cresceu, a menina cresceu também. Só que a gente fica lembrando da relação dele ser criança e tal, e já é meio confuso aí. Só que, cara, tudo piora quando a gente vê as atuações. A Natalie Portman certamente estava de saco cheio de gravar isso. Porque sempre que o Anakin chega para galantiar ela, quando ele fala, eu odeio areia, mas aqui é tudo suave e macio. A cara dela de querer morrer, me cativa, velho. Tô com vontade de me matar. Não, mas ela tá certa, né? Porque esse filme, ele tem uns diálogos, cara. Que roteiro safado, velho. Os diálogos desse filme, eles são muito parecidos com os de Maria Dubai. É muito bom, né, cara? Esse romance deles... Ai, ai. Ai, ai. Ai, e esse ator, o Christian Henderson, pá, cara, sério mesmo, ele faz mais caras e bocas do que o Jim Carrey em Ace Ventura. É tipo assim, a Anakin tá brabo. A Anakin tá triste. A Anakin tá feliz. E eles rolam na grama, velho. A Harley rola na grama, mané. Eles rolam na grama. E outra coisa, esse filme aqui é um vídeo. Você que é fã de Star Wars, tá falando assim, ah, o Miguel tá falando mal, nós estamos falando mal. Esses filmes são ruins mesmo, pô. Depois a gente fala bem quando chegar a coisa boa. É o seguinte, os caras não querem que ele dê em cima da Padmé. Porque os, cara, os Jedi tem todo esse código de não poder ter posse, de não poder ter um relacionamento. Então eles querem evitar a treta. E eles mandam piar na flor da idade, cuidar de uma mulher gata. Ai, ai. Depois de toda essa chavecação, o Anakin passa a ter algumas visões com a mãe dele, que foi deixada em Tatooine. Ele vê a mulher morrendo, sofrendo, decide ir até lá pra ajudar ela. E olha que legal, ela esperou ele chegar lá pra morrer. E ela ficou anos lá. E quando ele chega, passa cinco minutos, pum, a mulher morre. Com mais uma atuação incrível. E aí o Anakin fica pistola e mata toda a vilareia. Todo a vilareia, cara. Entendeu? Já começa a dar sinais. Já começa a dar sinais de que ele tá se perdendo. Ele tá indo pro ar. Enquanto o Anakin tá chavecando, o Obi-Wan tá numa missão de tentar descobrir quem é o cara que tentou matar a Padmé. Então ele desconfia de um tal de Jungle Fat, vai parar num planeta chamado Camino, onde eles fazem, cara, clones. Ele descobre toda uma trama de que algum Jedi antigo, os Aifovias, mandou fazer vários clones pra proteger a República. Isso aconteceu há dez anos atrás. Então quando ele chega lá, velho, já tá lotado de tropas. É como se a República já tivesse um exército prontinho. E todo esse exército é feito em cima do Jungle Fat. Ele foi clonado dez mil vezes. Que isso? E depois disso, o Jungle Fat descobre que o Obi-Wan tá nesse planeta e resolve ir lá fazer aqui, ó, matar o cara. E daí eles tem uma batalha muito massa, é legal demais. E a gente percebe que o melhor personagem desse filme aqui é o Obi-Wan, cara. Eles conseguem sair desse planeta Camino e vão parar no meio do espaço. E daí tem mais uma cena massa, que é a perseguição de naves. Que tem aquela bombinha, que ela vai bem quietinha e daqui a pouco... Aqui não é muito massa, né? Brabo demais. Nossa. Uou! Essa parte aí foi tensa, mané. Foi tenso pra caralho. Que legal. E continua perseguindo o Jungle Fat até o planeta Dionosis, onde ele é capturado pelo Conde do Khan. E daí a Amidala e o Anakin vão salvar ele e também são capturados. Ai, ai. E esse é o tal do Mula. Mas como o Obi-Wan é malaco, ele avisou todos os Jedis que iam dar merda. E daí quando eles iam morrer, o Obi-Wan ia morrer, o Padmei ia morrer, o Anakin ia morrer. O que acontece? Chegam vários Jedis, cara. Ele começa numa batalha louquíssima. Depois chega a Clone, mais uma batalha louquíssima. Cara, Jedi morre a roda. A gente percebe que qualquer Zezinho consegue ser Jedi. Porque caso, Jedi morre tudo que é jeito. É verdade. Porra, o Jedi era pra ser foda, velho. Não pra morrer com um tiro no peito. É verdade. Vergonha na profissão. Nessa batalha a gente vê o Conde do Khan brigando com o Obi-Wan, brigando com o Anakin. O Anakin perde um braço na parada. E aí depois a gente vê pela primeira vez o Mestre Yoda batalhando. Antes ele era um animatrônico, não tinha como fazer isso. Agora que ele é CGI, ele chega dando piueta. Mano, ele é bravo pra caraca, mano. Todo mundo sabe dar mortal. Menos os outros Jedis que morreram todos antes. No fim das contas, o Conde do Khan foge. A galera que importa sobrevive e o Anakin e a Amidala, eles se casam secretamente. Porque o Jedi não pode casar, obviamente. Sigilo não. Eles convidam o R2-D2-C3PO. Ah, que legal. Que legal. O ataque dos clones obteve uma bilheteria bem abaixo do primeiro filme. Só uma queda considerável ali. Só que na Kate ganharam o pessoal falou um pouco melhor. E eles elogiaram bastante a atuação dos atores. Porque a atuação tem que ser dos atores. Só a maior direção foi elogiado. E o McGregor. Cara, o Conde do Khan é feito pelo Christopher Lee. O cara que fez um milhão de Dráculas. Mas os problemas continuam. A trama política tá aqui. O relacionamento do Anakin e da Padmé, cara, ele é muito ruim. Não tem explicação pro quão chato é ter que acompanhar tudo isso. Cara, sério. Assim, cara. Embora assim, eu tenha achado interessante isso. Até porque fica também esquisito, né? Porque ele era uma criança. Dez anos depois ele cresce. Enfim, mas tudo bem. Tem mulher que gosta de novinho. Tem homem que gosta de veinha. Se bem que ela não tava novinha. Tava na... Enfim. Mas... Eu esqueci o que ia falar. Alzheimer. Mas é, cara. De fato, é assim... Tinha umas vezes assim que dava pra perceber de fato que eles não tinham aquela química. Tá ligado? Não é aquela química legal que você vê nos filmes. Que você coloca um par assim romântico. Um ator com uma outra atriz lá. Que de fato casa legal, mano. Os papéis assim. Os dois conseguem entregar que eles de fato são um casal. Tá ligado? Teve momentos aí que de fato pareceu que ela meio que não tava nem aí pro cara. Vice-versa também. Pareceu até aquele caso lá do 50 Tons de Cinza. Mas eu não assisti esse filme. Mas eu ouvi dizer que a atriz lá da 50 Tons de Cinza odiava o cara com quem ela contracionou. Embora eles tenham contracionado. Mas, enfim. Não tinha química, tá ligado? É um negócio meio esquisito. Mas não tô dizendo que é o caso aqui. Mas teve vezes que transpareceu de fato. Vério, tu tá vendo Star Wars. E daí no meio do Star Wars, ter obrigado a ver o Anakin fazendo uma força pra fazer uma pera ser cortada, véi. Por que isso? Ai, que cena ridícula, cara. Em resumo, Star Wars Episódio 2 mais decepcionou do que agradou. Mas antes de o Leo querer cortar eu falando aqui, eu quero só dizer que eu queria muito poder falar mais coisas. Eu tenho um caminhão de coisas pra falar e talvez a gente faça um podcast, né? Com certeza que eu farei. Já com a orelha bem vermelhinha de tanto falarem mal dos filmes, o George Lucas falou assim, cara, vamos olhar esse episódio final aqui, o roteiro, vamos dar uma revisada. Porque, cara, nós temos que entregar uma coisa boa. É a finalização da trilogia, tem que ser bom. Então, cara, ele pensou bem. Melhor da trilogia é esse. E um filme de roteiro que tinha muito menos embargo comercial e tinha o que os fãs queriam, velho. Uma aventura espacial. Sou fã, quero service. Com isso em mente, o George Lucas fez diversas modificações no roteiro que ele tinha. Botou mais background nos personagens. Trabalhou melhor a questão do Anakin. E no fim das contas, cara, deu certo. Porque esse filme aqui surpreendeu muita gente. Uhum. Não, surpreendeu tanto que na época, como eu falei pra vocês, esse daqui foi o único que eu tinha assistido de Star Wars na época, mesmo não sabendo nada de Star Wars. Mas eu gostei desse daqui, tá ligado? Eu não tive vontade de assistir os anteriores, né? Mas esse daqui foi o que eu mais gostei. E, de fato, quando eu revi na live, eu só reforcei o que eu já sabia, mano. Esse daqui, pra mim, de fato, ele é o melhor. Eu não tinha visto os outros antes, quando eu vi esse daqui. Mas quando eu vi na live, de novo, eu percebi que, de fato, esse daqui é o melhor da trilogia. Na minha opinião. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Lançaram em 2005 Star Wars, episódio 3, A Vingança do Cif. Foi escrito e dirigido pelo George Lucas. E aqui a gente vê, cara, a história se passando 3 anos após o ataque dos clones. O que você precisa entender é que a República tá em guerra com a Federação, com os separatistas lá. Então é robozinho, é clone, é explosão. É uma loucuragem. Você pode ver muito mais isso na série Clone Wars, que explora bastante essa guerra. Mas aqui, velho, o que você tem que entender é que o chanceler Palpatine foi sequestrado pelo Conde do Khan. Então, cara, o Arakin e o Obi-Wan vão até uma nave dos separatistas pra resgatar o chanceler. E lá acontece uma grande batalha entre o Conde do Khan e os dois Jedi, cara. E nela, o Obi-Wan, ele fica incapacitado. Ele fica no chão. E aí a batalha fica Anakin versus Conde do Khan. E, cara, aquela coisa toda. E o Arakin chega uma hora que ele consegue levar a melhor. E aí o Palpatine, o nosso querido chanceler, ele fica incentivando o Arakin a fazer merda. Ele fica dizendo assim, ô, meu amigo, mata lá. Do it, do it. E aí o que ele faz? Pega dois sabros de luz e vá! E, e... Brau. Eles continuam avançando na nave e descobrem um novo vilão. Porque Star Wars funciona assim. Tu vai lá, tem um vilão bom. Daí tu mata ele. E coloca um vilão menos bom que o anterior. E agora eles conhecem o General Gribbles. Que é um robô barra humano, barra alguma coisa que eu não sei o que é. Saindo da animação Clone Wars. É chato, cara. No Clone Wars era legal. Aqui é qualquer coisa. Esse daí eu conheci naquele Guerra do... Guerras Crônicas, que é uma animação acho que de três minutos que eu vi na Cartoon Network. É outra... É outra... Cartoon Network, meu Deus do céu. É outra coisa aqui de Star Wars que eu gostei, que eu só vi na época também na Cartoon Network. Tá ligado? Quando pra casa o Anakin descobre que a Padmé está grávida. E a partir disso ele começa a ter visões dela morrendo no parto. E aí ele fica desesperado, ele não quer perder o amor da vida dele. E isso é um prato cheio pro Palpatine se aproximar ainda mais do Anakin e falar pra ele. Ó, aqui no lado negro da força, a gente consegue salvar pessoas. Ele poderia usar a força para influenciar os midi-chlorians para criar... Para criar... Como... Fio. É, e daí isso aqui é o seguinte. Ele não entrega completamente a posição dele. Ele vai trabalhando na cabeça, o chanceler é inteligente, cara. Ele manja. Ele só... Porra, sacanagem, esse cara descendo com esse som alto aí do tomate. Acho que saiu na gravação, mas enfim. Enquanto o Palpatine, velho, tá mexendo na cabeça do Anakin, o Obi-Wan tá numa missão onde ele tem que capturar ou matar o General Grievous. Então ele chega naquele planeta, tem uma grande guerra lá, ele tem várias batalhas. O Obi-Wan é um personagem foda demais, eu adoro ver ele. Olá, caraca. Ele é brabo. Ele é brabo. General Kenobi. E ele consegue matar o General Grievous, cara. E daí, velho, a gente fala assim, eba, vai dar certo, agora a guerra terminou, né, pô? Acabaram com os separatistas, tá tudo de boa. Ah. Sem o Obi-Wan, o Anakin se vê perdido, ele começa a ceder aquela chantagem do Palpatine, ele começa a fraquejar e tudo mais, mas inicialmente ele resiste. Tanto que ele denuncia o chanceler pro Mace Windu, que aí vai atrás deles, assim, não, vamos acabar com essa palhaçada, cara. Mace Windu aí era brabo, mas Mace Windu... Só que no mês de uma batalha entre o Mace Windu e o Palpatine, chega uma hora que, cara, o Palpatine ele perdeu, tá ligado? Ele tá no chão, ele vai morrer e o Anakin simplesmente vai lá e... Corta. Pô, mano, eu achei muito triste essa morte dele, cara, na moral. E daí o Darth Sidious mostra o quanto poder ele tem, cara. Ele joga um saio, assim, o Mace Windu sai voando longe e, cara, a partir desse momento, o Anakin não é mais o Anakin. Agora ele é Darth Vader. Darth Vader. E logo após isso, o Palpatine, que agora a gente vai chamar de Darth Sidious, executa a Ordem 66. Porque os clones, cara, tem tipo um mecanismo que fala assim, ó, se essa ordem for executada, você tem que fazer qualquer coisa pelo Imperador, ou pelo Chanceler, ou por quem tá mandando ele. E essa parada, velho, é matar os Jedis. Então eles começam a matar todo mundo em vários planetas. E essa cena é muito boa, velho. Porque a trilha sonora... E elas são fortes. Elas não parecem coisa do George Lucas, cara. De tão forte que elas são, os Jedis vão morrendo, eles vão sendo traídos. É muito legal, assim, porque eles estão, tipo, olhando pra frente e, de repente, o cara que tá atrás deles vai e mata de costas mesmo e dane-se. Bah, essa cena é muito forte. Uau, muito forte mesmo, velho. Ah, mas chegou... E ele ainda, velho, manda um Anakin e até o Tempo Jedi matar todos os Jedis que tem lá. E o Anakin faz isso, cara. E mata, inclusive, as crianças. Nossa, mano, isso eu achei pesado demais, cara. O Obi-Wan foi atacado pelos clones lá naquele planeta que ele tava. Só que ele conseguiu fugir, foi até Koro-san, entrou nos arquivos Jedi e viu o que o Anakin fez. E ele não quer acreditar que o... Cara, o padawan dele, o amigo dele fez aquilo, velho. Ele fica decepcionado demais. O Yoda conversa com ele. E eles decidem que o Yoda vai enfrentar o Darth Sidious e o Obi-Wan vai lá caçar o Anakin. E o Anakin tá em Mustafar. Ele foi mandado lá pra executar uma missão de matar todos os separatistas. E, cara, quando o Obi-Wan chega lá e ele vê o Anakin, começa a batalha mais foda de Star Wars. Pra caraca! É assim. Os Prickles. É. Não, concordo, mano. Muito soda. Na moral. Bom. Cara, eu achei muito maneiro, mano. Na moral. Top zeraço isso aí, meu irmão. E essas batalhas são muito legais. Enquanto o Obi-Wan e o Anakin estão batalhando naquele planeta cheio de lava, pulando entre rochas, dando mortais. O Yoda tá lá na batalha contra o Darth Sidious. Os caras são duas lutas muito bem coreografadas. E o impacto de uma delas é incrível, porque o Obi-Wan consegue destruir o Anakin, cara. Ele consegue amputar as duas pernas do cara. E um braço ainda, né? Outro do alto. O Obi-Wan consegue destruir o Darth Vader, cara. Putz, eles estão curando aqueles ferimentos dele, colocando a roupa. E daí termina com a respiração dele. Cara, que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom. Bravo. Depois de tudo isso, cara, a gente vê a Padme completamente decepcionada do que aconteceu. Ela tá muito triste de ver que, cara, o cara que ela amava tentou matar ela. Então ela perde a vontade de viver, só que os filhos dela continuam vivendo. Porque, cara, ela entra no trabalho de parto, ela ganha esses filhos e são gêmeos. Tem a Leia, que foi enviada lá pra o Bail Organa, que mora em Alderaan, pra ser cuidado. E o Luke foi enviado pra Tatooine. E eles foram separados justamente pra dificultar o Darth Vader, cara. Porque o Darth Vader pode querer encontrar esses moleques, entendeu? Então eles querem separar. E o filme termina, cara, com o pôr do sol de Tatooine. E aquela trilha sonora maravilhosa. Bravo. Acho que as trilhas sonoras são maravilhosas, cara. Realmente. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Da galáxia. A Vingança do Safe cresceu em bilheteria em comparação ao ataque dos clones. E as críticas foram bem mais positivas. Esse filme aqui, cara, é muito melhor do que os outros dois. Eu acho que tem uma diferença absurda. Porque aqui tudo evolui. O clima, velho, não tá tão bobo. Ele tá mais pesado. Porque o que tá acontecendo é realmente grave. O CG melhorou. Parece que evoluiu 10 anos de CG. E o filme inteiro é mais divertido, né, cara? É muita coisa. O filme inteiro é muito melhor, cara. Porque ele deixa de lado as questões políticas pra fazer uma aventura. Que é o que Star Wars sempre foi e sempre vai ter que ser. Aqui a gente tem uma aventura muito legal. O Obi-Wan tá incrível. O Anakin finalmente vira um personagem legal, interessante. O Darth Sidious. Cara, esse filme aqui é bem legal. É, o problema desse filme, na verdade, é que a virada do Anakin é meio brusca, né? Ele tá meio Jedi do bem. Daqui a pouco ele tá matando criança. Mas ele não é tanto culpa desse filme aqui. Ele é mais culpa dos outros dois, entendeu? Ele meio que... Cara, se o George Lucas tivesse acertado nos dois primeiros, esse aqui ia ser melhor ainda, entendeu? É, porque esse filme aqui é redondo. Mas ele carrega a ingrata missão de seguir dois filmes muito ruins, cara. Não tem o que fazer. Mas ficou bom. Bravo. Ficou pra caramba. Foi, ó. E você vai ver muito mais essa história nos próximos vídeos dessa saga. Porque, cara, tem muito filme ainda pra acontecer, né? Nossa senhora, tem mais uns 20. Tá, gente. Esse daí foi o canal PeeWee trazendo pra nós um pouco da saga de Star Wars, que eu também acompanhei com vocês esses três aí, pelo menos, na Twitch até agora. Tá? Eu vi também os dois primeiros... Os dois primeiros? Enfim. Eu acho que eu já vi seis filmes, se eu não tô enganado. Cinco ou seis filmes, tá? Ainda vai ter esses novos que eu ainda vou ver com vocês. Não na Twitch, infelizmente. Mas, enfim, eu vou dar um jeito aqui com vocês, tá bom? Então, mas, mano, realmente, Star Wars conseguiu me conquistar de uma certa forma que eu achei que não conseguiria. Eu, assim, os primeiros, né? Eu até achei um pouco chato até conseguir chegar naquela parte dos finalmentes e tal. Mas também quando chegou, me prendeu até o final. Gostei de assistir. E ainda mais que eu assisti com vocês, eu achei bem da hora, tá ligado? Não vejo a hora de assistir os próximos. Esse também que são a Guerra dos Clones, que é tipo uma animação em 3D. Eu não sei quantas temporadas são, mas eu assisti em off. Não vou ver em live, porque é muita coisa pra ver em live, tá bom? Eu já tô vendo apenas um show e aí vou emendar com mais uma coisa que é grande também lá. Enfim, de qualquer forma, eu ainda vou ver como é que vai ser esse meu tempo também pra poder conseguir ver esse daí, pra poder entender melhor essa Guerra dos Clones. Mas os próximos filmes ainda tá pra vir aí pra ouvir com vocês, tá? Eu gostei pra caramba. Tá de parabéns, como sempre, aí o canal PeeWee. Embora eles sejam bem chatos muitas das vezes. Às vezes eu acho meio que exagerado no sentido assim. Que isso daí, é claro, é a opinião deles. Sim, beleza. Mas parece que às vezes eles fazem de propósito mesmo pra poder deixar bolado mesmo a fandom, tá ligado? Mas é a graça do canal essa. Eu gosto deles, tá ligado? Link do canal que eu estarei na descrição. Espero que vocês tenham curtido tanto o vídeo dele como também a minha reação. Algumas poucas opiniões que, embora eu tô começando a entrar nesse mundo de Star Wars agora, eu não sou aquele fã que sabe tudo de Star Wars ainda, sabe comentar as nuances assim que poucos ali de repente perceberiam, tá ligado? Eu não sou desse ainda, mas eu gostei da obra, tá ligado? Então espero que vocês tenham curtido aí, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, mano.